E aí pessoas, bem-vindo a mais um vídeo de Burk Archive, dessa vez com a Mel de Verão E por incrível que pareça não está sofrendo, né, com o sorrisinho dela no rosto Eu venho aqui apresentar pra vocês as duas novas personagens que chegaram no Gacha, né A Rage, que não presta, e a Kikyu, que é completamente necessária e não opcional pra você estar fazendo a nova Rage no Torment, né Vamos começar por ela então, porque é a única interessante de se estar falando Striker, ela fica em campo, dano roxo, vida amarela, que é o básico de toda a personagem de dano roxo que a gente vai receber até a rede vir E X custa 5, ela reduz a defesa do inimigo em uma área do tamanho da X dela, por 30 segundos, 28% E daí ela dá 480% de dano, um multiplicador de dano e defesa meio baixo pra um tanto de custo Principalmente se você pegou a Kazumi, que tem uns multiplicadores melhores Mas se você não pegou ela, é a que tá tendo, você vai ter que levar ela pra rede de todo jeito O Kurokagi tem uma defesa bem alta, né Então, você que é uma personagem que dá defesa em área na X, porque a Hanako de Verão dá na Basic Aí somando tudo, elas chegam a uns 50% de redução de defesa, mais ou menos E aí você consegue bater direito no boss A básica dela, que é um dos seus mais importantes aqui junto com a X A cada 35 segundos, ela vai aumentar a efetividade do dano roxo Todo mundo em uma área circular em volta dela, né E o quanto ela aumenta depende da quantidade de pessoas que ela pega Olha o que acontece aqui Se ela pegou só um personagem Que é no caso só ela Se só ela estiver dentro do alcance dela Ela vai dar 28% Se ela pegou dois personagens Ela vai dar 34% Se ela pegou três ou mais Ela vai dar 40% Isso que é importante de você manter todo mundo perto dela, né Porque aqui não diz que ela tem que pegar aliados de dano roxo Então, se ela e mais dois estiver dentro do círculo Ela aumenta em 40% O que é um número bem bacana pra um negócio que você pega de graça Principalmente efetividade Que é um multiplicador diferente de aumentar ataque E crítico, que a gente já tem bastante E aí aumenta ainda mais exponencialmente o nosso dano A passiva dela aumenta o ataque dela E no UE40 aumenta a duração de debuff O único debuff que ela tem aqui é o defdown dela Com 19% que aumenta Ela vai lá pra uns 36% mais ou menos Diria que deixa mais confortável e tal Mas nada muito incrível E a subir dela Outras foram muito boas também Ela aumenta o ataque dela a cada 30 segundos, né 33% Um valorzinho ok Mas mais importante Ela ganha um desse furinho Kazan aqui E quando ela tem três E você usa esses dela Ou seja, após um minuto e meio de luta Ela vai reduzir o custo de todo mundo Menos dela em um Então é muito bom Te ajudar a funcionar as coisas E com a cada um minuto e meio Se eu não me engano A rede dura quatro minutos Então você consegue pegar isso aqui duas vezes Durante a rede Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Como eu disse Ela é super importante pra rede agora E em relação às estrelas Três estrelas dá pra fazer Mas com cinco estrelas é mais confortável Porque ela vai ter mais HP E o boss tem uma mecânica Que se a estudante chega na metade do HP Ela começa a atacar as aliadas Aí com cinco estrelas ela tem mais HP e tal Muito mais difícil disso acontecer Fica mais confortável E agora vamos falar da que não presta A menina range O design dela é bem bacana e tal Pena que o kit não presta Dando roxo Vida amarela Basicão de todas as personagens roxas Que vão aparecer Estes custa três Aí começa a tristeza Primeiramente ela dá um burn De só 27% Que é um lixo Dura 20 segundos E aí ela dá 501% de dano em área O que também é outro lixo Porque pra quantidade de ataque Que ela tem Que ela chega Por volta dos 9.150 Esse multiplicador é muito baixo Pra custar três Eu diria que se ela tivesse Pelo menos o dobro disso daqui Seria até usável Mas 501% é muito baixo A basic Ela ganha O buff Pássio nela mesma A cada 30 segundos E isso aumenta o ataque dela 22 segundos de duração É ok Nada muito incrível Passiva dela Aumenta o ataque E no E40 Ela ganha dano crítico A chance de crítico dela Não elece as coisas Ela começa com 202 Então ela chega a uns 700 e quebradinho Com o seloge Mas pelo menos É um multiplicador diferente Então é mais dano pra ela Pena que isso daqui No crito E a sub dela Quando a basic dela Tá ativa Ela vai dar dano de eco O multiplicador é bem baixo E eu nem tenho certeza Se o burn Ativa isso daqui Mas não recomendo Porque ela usa um rift De uma rift sniper Então ela demora a atacar É uma péssima skill Basicamente ela não presta É uma das piores Três estradas Que a gente teve Em muito tempo E aí Resumindo Isso daqui Você equipa Passa longe E essa daqui É obrigatória Você pegar Que é o que eu vou Estar fazendo Porque Sem condição Não tem como Esquipar essa menininha Já que eu quero Fazer a rede roxa Sem falar que Sem falar que Além de rede roxa Ela vai ser usável Em qualquer rede roxa Que não mate ela E ela é usável Também Nas redes azuis Porque roxo Bate em 1.5 Então só se monta Um time de menininha roxa E joga na rede azul Já é alguma coisa Esse Hanako Por exemplo Foi usado Até em XZ de Amarelo Imagina Se você é de roxo Ou um peroro Zila roxo Essas coisas Peroro azul Também pode usar Até em É O personagem nova Redwinter Onde Onde Doboku Quase Desenvolvido Deu Mais uma peça Se você Cofre Sem falar que ela é bem útil em geral... Não tô muito triste não tô feliz Mas poxa Minhas pedaços. Se vem daqui, Kiyo e eu consegui economizar Minha Ah! Oh, meu!? O que é um dos falar halinho, a gente precisa ir na mesma coisa E eu acho que ele vem com um grande assalto só E a amarela da Makoto Opa, personagem nova Nossa, será? sério Nossa senha e essa eu gostei sempre bom ter mais dano azul principalmente algum único né o tarra de distorcida muito bom posso vai adorar ter ela no time e onde mais que eu posso usar ela nem tenho certeza mas eu queria ela por bastante tempo para ficar mais confortável é o jeito eu tô vendo que vai ter que ser outro spark sem condição é mesmo a personagem nova ok é ela mesmo é ela mesmo nossa sem pulso sem pulso de forte então eu vou deixar por aqui mesmo porque eu tô em falta de pouso e tem tanta coisa boa vindo mas que eu peguei não foi um spark o que é muito bom lembrando isso aqui você ignora porque não presta e essa daqui é completamente necessário pegar boa sorte para quem dá pul a Miyu aqui vai te desejar deixar boa sorte olha a carinha dela coitado E aí E aí E aí E aí